Jogos de Dias, número 5. Você mexeu a bola aqui no meio do campo e ela entrou, mas que também tem bastante sorte, né? É, graças a Deus, eu tive a felicidade ali de quando receber a bola. Olhei pro gol, tava no caminho livre e tive a sorte de pegar certinho. O Mano foi traído pela luz dos jogadores? Acredito que não, acredito que foi uma bola certeira. É, tem que valorizar o seu gol.